Fala Xolones, hoje eu tô aqui pra responder aos comentários de alguns de vocês, falando que eu tava errado na minha análise ao afirmar em uma das lives com Bernardo Juarez que o Garou Cosmico amassaria o Superman na porrada. Esse vídeo, se você não viu, tá lá no canal do Bernardo do Nerd Battle e virou corte lá, corre lá e dá uma olhada. Mas basicamente eu argumentei que o Garou Cosmico sim conseguiria vencer o Superman em uma luta. E vários de vocês afirmaram que não, porque supostamente o Superman tem força infinita porque ele ergueu um livro de infinitas páginas, ele carregou coisas extremamente pesadas com um peso praticamente infinito, que ele teria resistência infinita, que ele resistiu a explosões que devastariam universos e que supostamente também ele teria velocidade praticamente infinita porque ele voou da borda do universo até a Terra. E só isso já deixaria ele com velocidade no mínimo trilhões de vezes acima da velocidade da luz. Mas será que isso invalidaria a análise que a gente fez sobre a luta do Garou Cosmico contra o Superman? Bora ver! Então, Jones, pra fazer uma análise mais justa, vamos ver quais seriam os limites do Superman, levando em consideração todos esses feitos que estão aqui embaixo. Será que ele realmente ganharia ou perderia pro Garou Cosmico? Só pra você saber, a luta dele contra o Garou Cosmico vai ficar pro vídeo de amanhã, então se você não é inscrito, já se inscreve pra não perder o vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou analisar só as capacidades do Superman e o limite dele e qual que seria a forma mais congruente de analisar ele numa batalha mortal. Feito esse adendo, bora pro vídeo. E bom, Shonens, quando nós analisamos qualquer coisa, nós temos que tomar cuidado com vários vieses que nós podemos imputir nas nossas análises. E um dos vieses mais comuns que temos ao analisar qualquer coisa é o do Cherry Picking ou de evidência suprimida. Imagina que eu te mostro, por exemplo, uma cesta de cerejas que eu colhi da minha horta e você vê elas todas grandes, bonitas e extremamente adocicadas. Você vai achar que eu só tenho cerejas daquele padrão. Só que o que você não viu foram todas as cerejas que eu deixei de colher ou que eu descartei por não estarem tão boas. Então naquele cesto que eu te apresentei, só vão estar as minhas melhores cerejas, dando a você a impressão de que a minha plantação de cerejas é maravilhosa. Mas isso só aconteceu porque eu suprimi várias evidências de que a minha plantação de cerejas pode sim ser imperfeita. E daí o nome dessa falácia do Cherry Picking. Você vai escolher exatamente o que você vai pegar pra mostrar pra outra pessoa. E com essa falácia lógica ou com esse tipo de argumentação, a gente pode inferir várias coisas erradas. Por exemplo, se eu falar com você que a pessoa atirou contra mim com uma arma e eu fui rápido o suficiente pra desviar da bala, você vai achar que eu tenho capacidade sobre-humanas, é ou não é? Mas a informação que eu deixei de te dar nisso foi que a pessoa atirou de mim com uma arma, só que lá da China enquanto eu tava aqui no Brasil. Desse jeito fica muito mais fácil de desviar, é ou não é? E um dos exemplos de fazer cherry picking ou evidência suprimida ao analisar um personagem pra uma batalha é ocupar ele pegando só os feitos que são relevantes pra gente. Como por exemplo, um feito de força do Superman, ele levantar um livro de infinitas páginas. Outro feito de força, ele carregar uma coisa que supostamente tem peso infinito. Um feito de resistência, ele resistir a uma explosão que supostamente devastaria o universo ou o multiverso. Um feito de velocidade, falar que ele consegue voar da borda do universo até a Terra em um tempo determinado, mostrando que ele é extremamente rápido ou até mesmo tem velocidade infinita. Só que se eu suprimir as outras evidências que contrariam essa hipótese minha, você pode ter a impressão de que o meu personagem é muito mais forte do que ele é na verdade. Do mesmo jeito, eu posso usar o cherry picking pra nerfar demais o personagem. E se eu falar com você, por exemplo, que o Superman teve dificuldade ao tentar parar um simples trem, ou que ele não foi rápido o suficiente pra desviar de uma bala de kriptonita atirada contra ele, ou que mesmo raios ou relâmpagos, uma destaca carga elétrica relativamente simples, conseguiu machucar ele. Você vai supor que ele é forte, mas nem tanto, que ele teve dificuldades pra parar um trem, que ele não é mais rápido que uma bala e que um simples raio poderia causar muito dano nele. Então, suprimindo todas essas evidências, eu consigo fazer o Superman parecer muito mais fraco ou muito mais forte do que ele realmente é. E agora, como é que a gente resolve isso pra uma análise que seja mais criteriosa e seja mais assertiva? E por Chones aqui, vale ressaltar claro que cada pessoa vai adotar um método específico pra tentar eliminar esses vieses. Caso ela queira fazer uma análise honesta, obviamente. Aqui eu vou compartilhar o método que eu utilizo pra fazer essas análises. Quando o personagem tem uma oscilação de poderes assim tão drástica, o que eu costumo fazer é um desvio padrão. Então, eu não elimino nem os maiores feitos e nem os menores feitos. Então, eu pego os feitos na média desse personagem, os feitos na média que tem a maior quantidade ou que ele mostra consistentemente na maior parte do tempo, e uso aquilo como uma estimativa padrão pra ele. Eu sei que se eu pegar os maiores feitos, ele vai parecer infinitamente mais forte que ele é. Do mesmo jeito que se eu pegar os menores feitos, ele vai parecer infinitamente mais fraco do que ele é. Por exemplo, no caso do Superman, a gente sabe que ele tem força mais do que o suficiente pra parar um trem com extrema facilidade, pra desviar de milhões de balas atiradas nele ao mesmo tempo, e que ele tem capacidade de resistir a muito mais do que um simples raio. Só que, ao mesmo tempo, ele não mostra consistentemente uma força, velocidade e resistência infinitas. E é exatamente por isso que eu acho que utilizar o método de desvio padrão dá o resultado mais acurado nas nossas análises. Justamente porque a gente não deixa de levar em consideração nem os feitos menores, nem os feitos maiores, só que a gente tem um resultado muito mais fidedigno em relação à consistência de força do personagem na sua média. É claro que se a gente quiser pegar um personagem no seu auge e desvencilhar totalmente essa parte aqui mais fraca dele, a gente pode ter um resultado muito diferente. Por exemplo, se consistentemente o Superman tivesse velocidade supostamente infinita, tivesse força e resistência supostamente infinita, a gente não ia ver ele passando metade dos perrengues que a gente vê na maioria das HQs ou na maioria das animações. Contudo, as fraquezas do Superman estão quase sempre presentes, a não ser em uma forma que supostamente ele fica muito mais forte, muito mais evoluído, e elimina essas fraquezas. Consistentemente, nas obras do Superman, ele fica sim vulnerável à kriptonita, à radiação vermelha, ele precisa da radiação solar para ficar forte, e principalmente todas as vezes que eu já vi, ele tenta encarar uma explosão nuclear e ele acabou se dando muito mal. Por isso, essas fraquezas do Superman são mostrados com muito mais consistência do que a força dele, porque a força dele desvia demais o padrão de um autor para o outro, ou de uma obra para o outro, ou de acordo com a conveniência do roteiro. Por isso, a gente tem uma noção muito boa da média de força do Superman, a gente sabe os picos de força que ele já atingiu, mas ao mesmo tempo a gente já viu os vales de força ou de resistência que ele já atingiu. E é por isso que, na minha opinião, uma boa análise de uma luta entre dois personagens, leva em consideração não só os maiores feitos, mas também os menores feitos, o desvio padrão dos feitos desse personagem, as suas fraquezas e as suas forças, justamente para conseguir equilibrar a luta entre um personagem e outro. E, Shonen, se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.